Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no investimento de tais Bitcoin volta a se recuperar desde a queda de ontem, estávamos trabalhando na região de 29 mil dólares e o Bitcoin teve uma certa recuperação no dia de hoje Bom, o Bitcoin agora está acima de 29.448 dólares, uma queda de menos 1,3% nas últimas 24 horas o Ethereum também cai 3,8% e assim vai, nas últimas 24 horas quase todas as criptomoedas vêm caindo vamos destacar aqui a Tron, que vem subindo 3,4% nas últimas 24 horas sendo impulsionada pela sua nova stablecoin, a USDD, que está pagando muito bem, mas é um risco também por tudo que aconteceu com a UST, então agora já liga um sinal de alerta o que pode acontecer com essas criptomoedas, com essas stablecoins algoritmas é um risco eminente dentro do mercado cripto, pode sofrer manipulação de pessoas que tem muito dinheiro pode conseguir explorar alguma dessas altcoins também, dessas stablecoins também então o Bitcoin vem subindo na última 1 hora, porém nas últimas 24 horas permanece caindo estamos trabalhando próximo aqui dos 29.500, mas não conseguimos romper novamente os 30.000 dólares é claro, vou falar para vocês quais são os pontos que eu estou de olho agora no momento acredito que o Bitcoin está no risco eminente de uma queda tivemos uma pequena recuperação, mas devido a uma fala do presidente do federal, o Reserve ligou o sinal de alerta novamente para o mercado financeiro de uma forma geral e o Bitcoin está incluso nisso, vou mostrar aqui para vocês neste vídeo agora temos uma capitalização de mercado de 1,3 trilhões de dólares é muita grana ainda, mas lembrando que o Bitcoin estava acima de 2 trilhões há pouco tempo atrás o Bitcoin já perdeu mais de 50% do seu valor e o mercado cripto já perdeu também mais de 50% de todo o valor se comparado a sua alta histórica bom, vamos rapidamente para algumas notícias isso aqui é algo muito positivo, acredito que será uma tendência de outros países também se fala em países que vem enfrentando sanções econômicas de outros países o Bitcoin será legalizado como meio de pagamentos mais cedo ou mais tarde na Rússia isso é uma fala do ministro da indústria e comércio ou seja, é uma alternativa para sanções econômicas seria o Bitcoin isso o ministro da indústria e comércio que falou há pouco lá na Rússia lembrando que essa é a proposta, independente de ideologia ou não mas essa é a proposta do Bitcoin cada um pode ter a liberdade para usar o transacionar é porque o Bitcoin não tem dono o Bitcoin trabalha de uma forma descentralizada é um meio de pagamento descentralizado e hoje você encontra o Bitcoin em um patamar bem interessante porque todos os fundamentos gráficos, fundamentos macro mostram uma queda, uma possível queda do Bitcoin só que se você parar para ver nunca tantas empresas ou governos estiveram tão interessados no Bitcoin como no momento então por mais que estamos enfrentando algo que a gente não via desde a hora que foi criado desde a era do Bitcoin que foi criado em 2008 onde a partir dali o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin em cima da crise do subprime essa é a primeira crise que estamos passando com o Bitcoin não estou falando da crise sanitária mas sim da crise financeira porque estamos vivendo uma crise financeira agora no momento muitas pessoas olham somente para o Brasil aí você vê taxa de juros elevada no Brasil mas eu estava vendo dados do Reino Unido lá a taxa de juros ela é a maior dos últimos 30 anos então é uma coisa que está acontecendo no mundo você vê diversos bancos centrais espalhados pelo mundo subindo taxa de juros e agora realmente vai ser colocado em prova será que o Bitcoin ele é uma reserva de valor ou não é claro que a princípio essa ideia tem sido rejeitada porque o Bitcoin vem sofrendo juntamente com outras empresas juntamente com a renda variável todas as empresas que tem suas ações na bolsa vem sofrendo bastante o Bitcoin vem sofrendo juntamente com essas empresas então o Bitcoin está sendo colocado à prova é a primeira grande crise que o Bitcoin está passando no momento e é claro que eu acredito que o Bitcoin seja uma reserva de valor só que precisa as pessoas acreditar nisso também então quanto mais pessoas acreditam que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor pode proteger o seu capital maior será a usabilidade nesse sentido para o Bitcoin é claro que o Bitcoin pode ser também um meio de pagamento ainda mais com o crescimento das segundas camadas Light Network entre outras segundas camadas mas eu acredito que o fundamento de reserva de valor do Bitcoin seria o mais ideal porque temos outras moedas também para pagamentos que na minha opinião tem mais usabilidade é mais veloz para fazer transações o custo é bem menor então eu acho que faria um pouco mais sentido agora é claro se você vai transacionar uma grande quantidade de dinheiro em Bitcoin aí compensa eu estou falando no caso para você pagar um cafezinho para fazer uma compra sei lá, comprar uma coxinha na padaria aí sim eu acredito que tem criptomoedas que seriam mais eficientes nesse sentido porque também o que eu falo sobre a reserva de valor o Bitcoin tem que se provar porque o Bitcoin vem sofrendo juntamente com as ações do SIP e ações mundiais o mundo inteiro no dia de ontem caiu bastante esse aqui é o mundo inteiro a bolsa brasileira ainda não abriu mas aqui tivemos uma queda bem grande no Brasil se você olha o SIP as 500 maiores empresas dos Estados Unidos caíram bastante também Amazon caiu mais 7% Tesla caiu mais 6% tudo no dia de ontem e por isso o Bitcoin também teve uma queda bem elevada só que o Bitcoin vem subindo agora no momento eu já estava vendo aqui futuros de algumas empresas americanas está mostrando sinal de recuperação no dia de hoje o dólar caindo também no dia de hoje dólar caindo mais um pouco no dia de hoje dólar que teve uma certa recuperação bem expressiva eu vendi um pouco que eu estava com bastante stablecoin vendi um pouco na região mais ou menos de 5,15 e agora poderia recomprar novamente porque eu acredito também que aqui no Brasil o dólar pode subir um pouco mais principalmente na época da eleição é claro que é um movimento que precisamos acompanhar mas eu acredito nisso mas vamos falar um pouco sobre o Bitcoin o Bitcoin precisa se provar ser uma reserva de valor bem eficiente na próxima crise que estamos enfrentando no momento mas eu acho que pode se intensificar nos próximos anos isso porque temos uma crise financeira temos uma crise sanitária que não acabou e já estou vendo rumores de uma outra possível crise sanitária isso lá no Reino Unido já temos alguns casos de uma outra doença aí eu até convido vocês para buscar informações sobre isso exatamente para tentar antecipar a fatos quando existiu a crise do Covid eu conversei até com a minha esposa aqui que a gente precisava se antecipar e a gente acabou se antecipando bastante conseguimos colher alguns frutos exatamente quando chegou aqui no Brasil e o pessoal começou a fechar tudo a gente já estava mais sentado já estava um pouco mais tranquilo porque tínhamos antecipado então é legal você sempre estar atento a tudo que está acontecendo no mundo também vamos dar uma olhada aqui rapidamente no Bitcoin que nem eu falei para vocês no vídeo de antes de ontem o Bitcoin está lateralizando dentro dessa região rejeitou mais uma vez esta região rompemos ontem para cima devolvemos para baixo e agora o Bitcoin está trabalhando aqui abaixo de 30 mil dólares no momento gráficos menores gráfico de 4 horas não temos uma decisão muito certeira aqui do Bitcoin mas temos um triângulo simétrico aqui temos um triângulo vamos ver até o rompimento deste triângulo simétrico se ele vai romper para cima ou para baixo a tendência é que ele rompa para cima mas vamos esperar ele afunilar um pouco mais para a gente acompanhar este movimento gráfico de 4 horas estamos aqui no RSI no meio 50% gráfico de 1 hora vamos dar uma olhada como o Bitcoin tem se comportado lateral também o Bitcoin está bem lateral vamos voltar aqui para o gráfico de 4 horas eu quero ver uma coisa gráfico de 4 horas do Bitcoin deixa eu dar uma olhada como que está como que foi essa correção do Bitcoin correção bem precisa aqui chegou a bater 0.38 de Fibonacci essa correção do Bitcoin agora é acompanhar o próximo movimento galera Bitcoin lateralizando sempre quando você tem uma criptomoeda lateralizando é extremamente perigoso porque aí você não consegue acertar o lado que o Bitcoin ou outra criptomoeda vai eu vou falar para vocês eu vou dar uma dica para vocês e é uma coisa que eu faço é uma coisa que eu faço eu costumo trabalhar com criptomoedas quando ela está sobrecomprada ou sobrevendida quando a criptomoeda está lateralizando eu acho muito perigoso você tentar fazer um trade dentro desta criptomoeda quando ela está sobrecomprada ou sobrevendida eu acho que é muito mais interessante para você trabalhar com ela vou mostrar um exemplo aqui para vocês deixa eu tirar esse deixa eu mostrar um exemplo para vocês se eu me basear somente somente no RSI aqui se eu me basear somente no RSI galera olha a oportunidade que o Bitcoin ele dá quando o Bitcoin estava sobrevendido você faz uma operação não precisa nem ser alavancado mas depende do seu patrimônio que você está fazendo a operação se você faz uma operação aqui embaixo quando você está com o RSI sobrevendido você tem muita chance de dar bom na sua operação você tem mais de 60% de chance de dar bom na sua operação agora se você pega o Bitcoin sei lá trabalhando em 50% aqui de RSI ou o Bitcoin lateralizando do jeito que ele está agora no momento a chance de você errar um movimento também se torna muito grande ou você trabalhar com isso ou trabalhar com pullback eu também gosto de trabalhar muito com pullback ou seja o Bitcoin caiu até uma certa região onde eu tinha uma linha de tendência de alta ou tinha algum indicador técnico e aí eu acompanho aquela queda do Bitcoin quando ele bate em uma certa região ele tem chances de fazer um repique novamente é claro quando você pega um movimento de queda cego deste jeito aqui aí já fica um pouco mais difícil porque você vai tentar pegar regiões de pullback e o Bitcoin ele ativa o modo queda infinita então toma bastante cuidado para você operar quando o mercado está lateral gráfico semanal do Bitcoin gráfico semanal do Bitcoin sobrevenda no gráfico semanal nunca tivemos tanta queda aqui no Bitcoin uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oito vamos para a oitava semana de queda no Bitcoin o outro fator também é estar observando nunca tivemos tanta queda aqui no Bitcoin pelo menos desde que ele rompeu o seu topo histórico desde a região lá do Covid 20 de março de 2020 12 de março de 2020 então nunca tivemos semanas oito semanas seguidas de queda para o Bitcoin isso liga o final de alerta que de repente podemos ter uma recuperação aí no mercado cripto muito em breve muito em breve gráfico semanal está extremamente sobrevendido extremamente sobrevendido gráfico semanal gráfico mensal 50% mas o gráfico mensal aqui está interessante está interessante isso que eu falo para vocês olha o RSI olha o RSI quando o Bitcoin estava batendo o topo extremamente sobrevendido a queda que tivemos Bitcoin batendo aqui em cima gráfico semanal extremamente sobrevendido tivemos a correção 50% tivemos correção agora estamos trabalhando aqui na mínima e isso se torna muito interessante aí de repente para pegar um movimento de alta também é claro que isso aqui é a minha análise não quero que vocês façam trade observando a minha análise e sim sei lá ou você escuta outras pessoas também para formar sua linha de raciocínio ou estude para aprender análise e aí você consegue montar sua forma de trabalhar o trade eu estou vendo aqui no gráfico semanal que o Bitcoin pode dar bom muito em breve como eu falei para vocês em gráficos menores gráfico de 4 horas gráfico de 4 horas Bitcoin pode romper lateralizar mais um pouco e romper para cima de repente testar a região dos 33 mil dólares novamente caso tenhamos um aperto monetário um pouco maior do Fed podemos testar a região dos 24 mil dólares também então essas duas regiões são regiões a estar observando o Bitcoin buscar a região aqui dos 24 mil dólares ou buscar a região dos 33 mil dólares muito em breve acredito mais na região dos 33 mil dólares mas essa fala aqui do Fed me deixa um pouco assustado também a volatilidade do Bitcoin aumenta com comentários do Fed e analistas se divide sobre queda abaixo de 24 mil dólares Bitcoin segundo segundo alguns dados nunca voltou para o preço da sua última alta histórica depois de uma depois de uma halve então o Bitcoin teoricamente ele não voltaria abaixo de 20 mil dólares é claro que tudo é novo dentro do mercado cripto essa crise que temos acompanhado agora no momento crise financeira crise sanitária crise relacionada à guerra também é tudo novo para o Bitcoin o Bitcoin não passou por isso então podemos sim quebrar esses acontecimentos que nunca tivemos no Bitcoin podemos sim quebrar para baixo mas vale a pena a gente também ficar atento a esses indicadores então a fala do presidente do Fed no dia de ontem trouxe um pessimismo muito grande para o mercado financeiro que nem eu mostrei aqui para vocês o SIP caiu bastante e o Bitcoin seguiu o SIP mais uma vez teve uma queda bem expressiva bom outra coisa que eu queria falar com vocês aqui urgente o gigante suíço de gestão de patrimônio Julius Baier oferece Bitcoin para os seus clientes que nem eu falei para vocês galera estamos vivendo algo histórico porque temos uma crise global que tende a derrubar o Bitcoin porque empresas de tecnologia tem caído bastante e vai continuar caindo é uma coisa que eu estava falando com uns amigos meus convenhamos você tem algo seguro ou você tem algo volátil o seguro está pagando bem e você vai deixar em algo volátil não você vai transferir para algo seguro e colocar de pouquinho em pouquinho em algo volátil então acredito que esta queda do Bitcoin vai dar oportunidade de muitas pessoas muitas empresas que pensavam investir em criptomoedas entrar dentro do mercado cripto mas temos que ir com muita calma porque tem algo histórico acontecendo no mundo também então temos que ficar atento a tudo isso a todo este movimento que o mercado cripto pode nos oferecer nos próximos anos é claro que se não acontecer nada com o protocolo do Bitcoin Galera em 2024 2025 depois da próxima halve do Bitcoin galera o Bitcoin vai bater 100 mil dólares vai bater 200 mil dólares porque cada vez mais empresas vão estar investindo em cripto cada vez mais pessoas irão conhecer criptomoedas conhecerão o Bitcoin conhecerão para que o Bitcoin ele foi criado então a tendência natural é que o Bitcoin valha mais do que ele está valendo agora no momento também galera essa é a minha opinião se você concorda comigo deixa aqui nos comentários abaixo se você também não concorda deixa o comentário aqui abaixo que eu vou estar lendo todos os comentários beleza galera então é isso muito obrigado por vocês terem assistido não esqueça de deixar o seu like também se inscreva no nosso canal ative o sininho e até a próxima fui